Olá queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vamos dizer que hoje em dia financeiramente tá tudo ruim, não tá nada bom né gente? Se aqui no Japão tá ruim, imagina no Brasil né? Mas como eu penso em vocês, hoje eu vou explicar como ganhar uma renda extra com essa novidade incrível que está chegando no Brasil. Já ouviram falar da Atomi? A Atomi é uma empresa sul-coreana com 11 anos de história, está presente em 17 países, entre elas o Japão e em breve logo logo chegará no Brasil. Só em 2019 seu faturamento foi superior a 7 bilhões de reais. No Japão os produtos da Atomi fazem muito sucesso devido a qualidade e baixo custo. Como eu adoro uma novidade e amo, sou apaixonada por produtos coreanos porque a qualidade é maravilhosa. Quem nunca experimentou algum produto de marca coreana, experimentem porque vocês não vão se arrepender. Pra quem nunca experimentou, vocês podem estar experimentando pela primeira vez com os produtinhos da Atomi. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, os três produtinhos que eu já experimentei foi o shampoo, o creme hidratante para cabelo e o sabonete facial. A minha experiência com esses três produtos foram super positivos, não tenho queixa de nenhum deles. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses produtos, de como foi a minha experiência, ok? O shampoo que eu usei foi esse daqui e esse shampoo ele limpa perfeitamente bem o couro cabeludo. Como eu gosto de lavar meu cabelo todos os dias, eu preferi fazer uso desse shampoo uma vez sim e uma vez não. Esse shampoo é ideal para limpar esse couro cabeludo. E o cheiro desse shampoo ele é maravilhoso. Ele tem a cor mais ou menos um marrom transparente, bem escuro. E você não precisa colocar muito na palma da sua mão não. Você só coloca uma gotinha bem mínima mesmo porque ele faz muita espuma e ele é muito forte, ele é muito eficaz. Esse shampoo ele é para todos os tipos de cabelo, para todos os tipos de couro cabeludo, mas o ideal mesmo é vocês estarem fazendo um teste para ver a adaptação desse shampoo com o seu couro cabeludo e principalmente o seu cabelo para ver qual é a melhor forma de estar usando ele, porque ele é incrivelmente eficaz, gente. Ele é muito bom sim, mas eu recomendo não estar fazendo uso diariamente e sim uma vez sim e uma vez não, mas isso foi comigo, tá? É bom vocês estarem fazendo um teste com vocês, porque cada cabelo é um cabelo, cada couro cabeludo é um couro cabeludo. Comigo foi eficaz um dia sim, um dia não. Pode ser que com vocês seja eficaz todos os dias. Então é bom vocês estarem fazendo esse teste, né? E outra coisa também que eu achei muito bacana desse shampoo é que ele dura. Ele dura pra caramba, gente. Eu pensei que esse shampoo não ia durar porque o meu cabelo é comprido e quem usou bastante fui eu e minha filha. E nós mulheres sempre acabamos sendo um pouco exageradas, né? Quando a gente gosta do produto a gente exagera um pouquinho no uso. E gente, por incrível que pareça, o produto ele rendeu pra caramba. Então eu achei que super compensou comprar esse produto, tá fazendo uso dele, porque além de durar bastante, é um shampoo muito eficaz. Sabe aquele produto que é a salvação, que você precisa ter em casa? Esse shampoo, gente. Esse shampoo, com certeza, é um produto que você precisa ter em casa. Agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o creme hidratante para cabelos, que é da mesma linha desse shampoo. Gente, a primeira coisa que eu me impressionei com esse creme hidratante é o cheiro. Nossa, mas que cheiro assim maravilhoso. É um cheiro único desse produto da Atome, dessa linha, inclusive. Porque assim, o cheiro, é um cheiro maravilhoso. Com certeza agrada qualquer olfato. Porque é impossível existir alguém que não tenha gostado desse aroma dessa linha da Atome. Porque, nossa, mas como é um cheiro agradável, gente. Eu amei. A aplicação desse creme hidratante é bem simples. Que nem no meu caso, eu lavei o meu cabelo com o shampoo da Atome. Eu não quis passar condicionador. Eu já pulei direto pro creme hidratante da Atome mesmo. E porque nesse dia eu queria experimentar tudo, gente. Eu tava muito ansiosa. Porque a propaganda é tão boa que você fica naquela expectativa. Então eu tava muito curiosa. E eu adoro essas coisas de tratamento pra cabelo. Quem me conhece sabe que eu sou super viciadinha nessas coisas. E quem me vendeu esses produtos é uma representante da Atome. Então todos os representantes explicam certinho todos os produtos que te interessam. Explica o passo a passo, como usar, qual é a melhor linha, qual é o melhor produto pra você tá usando. Então é muito importante antes de vocês obterem uma compra, vocês tirarem toda a informação possível dos representantes de venda. Quando eu fiz a aplicação desse creme hidratante no meu cabelo, eu não precisei nem esperar, sabe? Um minuto, dois minutos, três minutos, sei lá quantos minutos. Esses outros produtos que é hidratante pra cabelo, pede pra tá esperando, né? Na hora da aplicação, eu peguei, eu fiquei massageando. Aí eu coloquei, eu fiquei, sabe? Tipo, alisando assim o meu cabelo. Quando a gente hidrata o nosso cabelo, a gente fica assim, né? Puxando mecha por mecha. Gente, o produto é tão eficaz que você fica chocada, você fica espantada e as expectativas são maravilhosas. Na hora que eu tava puxando mecha por mecha pra penetrar bem, sabe? O produto nos fios do meu cabelo, sugou. O meu cabelo sugou o produto. Eu não sei como que eu posso dizer pra vocês, mas, tipo, aquele creme que ficou no meu cabelo sumiu. O que eu entendi é que meu cabelo sugou aquele produto. E na hora você sente uma sensação muito gostosa no seu cabelo. É um dos produtos de creme de cabelo que eu mais amei. Sério, gente, eu gostei pra caramba. O meu queridinho até então também é um produto da Coreia, que eu gosto muito dos produtos coreanos. E depois que eu experimentei a Tome, com certeza entrou pra minha lista de queridinhos. Eu gosto muito de usar esse creme hidratante. Ele realmente não é só propaganda. Ele hidrata super bem o cabelo, tá? E eu só fiquei três minutinhos com ele. Sério, gente, porque eu não tenho paciência de ficar muito tempo com o produto e ficar mofando lá no banho. Eu não tenho muita paciência não, sabe? Então eu só fiquei uns três minutinhos e pra mim foi o suficiente pra dar aquela mega hidratada no meu cabelo. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Não adianta vocês falarem assim que é porque eu sou descendente, eu tenho cabelo bom e que, ah, é porque meu cabelo tá natural e deu muito certo. Não, gente. O produto realmente é bom. Foi o produto que deixou meu cabelo daquele jeito. Eu quero, gente, quero muito que vocês experimentem porque eles são maravilhosos. Sobre o sabonete facial, ele é um produto muito bom. Gostei muito dele. Ele tem um cheiro bem neutro. Ele limpa super bem a minha pele. Principalmente eu que uso, não diariamente, mas toda vez que eu preciso fazer uma gravação, eu preciso fazer uso de maquiagem. Aí a nossa pele fica um pouquinho irritada. Então esse sabonete, ele ao invés de manter a irritação ou não fazer efeito nenhum com a irritação, ele acalmou a minha pele. Por incrível que pareça, não sei qual foi a experiência de quem já fez uso desse sabonete. Eu, por exemplo, tenho a pele mega, super, extremamente sensível. De repente, eu começo a ficar com umas manchas vermelhas aqui. Em volta da boca eu fico tudo empipocada. Já passei em vários dermatologistas. Ninguém consegue me dar certeza do que eu tenho. O que tá me ajudando muito são os produtos que eu uso, né? Que, no caso, o primeiro passo pra gente tá cuidando da nossa pele em relação à parte do rosto, tá, gente? A primeira coisa que a gente precisa fazer é manter o nosso rosto limpo. Então seria ideal você achar, encontrar, no caso, um sabonete facial que seja perfeito pra você, que não agreda a tua pele e que não contribua pra ressecar ela, né? Porque, ao contrário disso, a gente precisa hidratar e dar toda aquela vitamina que a nossa pele tá precisando. Que, no meu caso, é isso. E o sabonete facial da Atome foi super positivo pra minha pele. Sobre essa parte, assim, de reações alérgicas que eu fico, né? O sabonete da Atome contribuiu muito pro melhoramento das minhas alergias. Então eu tô tendo menos. Não sei se é exatamente por causa do sabonete, mas eu posso afirmar pra vocês. O sabonete da Atome tá me ajudando muito nesse processo. Nesse processo que, pra mim, não é nada confortável, né? Outra coisa muito bacana desse sabonete é que ele também age como clareador de pele. E ele realmente dá aquela clareada porque, quando eu era mais nova, eu sempre amei ter contato com o sol. Então, quando eu ia pra praia, eu colocava biquíni, ficava torrando no sol. Quem nunca, né? Então eu tinha aquele contato, assim, bem íntimo com o sol. Quando a gente chega na casa dos 30, a gente começa a sentir as consequências da nossa juventude, né? Aí eu comecei a ver que eu fiquei com algumas manchinhas, assim, no rosto. Mas, assim, pra cá, é que a câmera do Galaxy que eu tenho aqui, ela é perfeita. Então ela não vai... Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho umas manchinhas, assim, bem pra cá. E elas eram mais escuras e bem mais visíveis. E quando eu comecei a fazer o uso desse sabonete da Atome, pode ser coisa na minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que não é, tá, gente? Eu sinto que deu uma clareada, sim. Mas, assim, não é uma coisa, assim, que, nossa, vou usar hoje e amanhã já que tá claro. Não, gente, vocês têm que ficar usando a longo prazo. É muito difícil vocês encontrar um produto que passou hoje e amanhã já tá, ó, uma deusa. Não, pra mim, eu acho que não existe. O que vai dar resultado é o uso diário. E o modo de usar dele é muito simples. Você pode estar usando ele, aplicando bem pouquinho mesmo na palma da sua mão. E você estrega, sim, e passa no rosto, que não tem problema. Ou então, não sei se vocês conhecem, mas tem uma redinha que vem até no Hakuen daqui do Japão. Ou no Brasil, não sei aonde vocês podem estar encontrando, ou se vocês conhecem isso. Mas tem uma redinha que você aplica o sabonete, né? E aí você estrega assim e ela cria espuma. E esse sabonete da Tome, o ideal é você fazer essa, é criar essa espuma. E com essa espuma você passar no seu rosto. Um pouquinho só que você aplica nessa redinha gera muita espuma, gente. Mas muita espuma mesmo. Aí você aplica a espuma assim no rosto, né? E você não precisa nem relar a sua mão no seu rosto. Você fica estregando a espuma no seu rosto inteiro, gente. E quando você tira essa espuma do seu rosto, você sente o seu rosto calmo. Eu senti o meu rosto calmo, o meu rosto menos agressivo. Descansado, gente. Porque, querendo ou não, a nossa pele fica cansada em estar carregando uma maquiagem pesada na cara. Ah, mas a minha não é pesada. Só que só pelo fato de você cobrir tua cara com uma base e depois ainda o pó. Vai ficar pesado, querida. Então, a sua pele dá uma acalmada depois do banho. Principalmente quando eu fiz uso desse sabonete facial da Tome. Então, é um produto que, meu Deus, que produto maravilhoso. Eu ainda tenho porque o produto dura pra caramba. Gente do céu, o maior produto que rende. Coisa que é maravilhoso pra gente. Nos beneficia muito, né? Porque, além da gente pagar um valor bem baratinho, bem baixo custo, o negócio rende. Então, a gente simplesmente se encanta pelo produto. Supera todas as nossas expectativas. E é um produto que, se não fosse bom, eu não ia estar trazendo aqui pro canal. E eu não ia estar falando dessas coisas boas pra vocês. Os produtos da Tome são 100% naturais. E os meus filhos também fizeram uso do shampoo. E eles adoraram. O cabelo dos três, do Ake e do Queijo da Mel, são lisos. E não danificou, apesar de ser um shampoo bem forte. Ao contrário, gente. Deu um brilho lascado, gente. Ficou tão brilhoso que sempre que eu posso, eu faço uso no cabelo deles. Porque ele é incrivelmente maravilhoso, gente. Mas, enfim, essas foram as minhas experiências que eu tive somente com esses três produtos. Porque a Tome trabalha com muitos outros produtos, com uma diversidade de produtos. Além desses produtos que eu acabei de citar aqui, a Tome também tem outros produtos para uso diário. Como sabão em pó, cosmético no geral, alimentos funcionais e cuidados pessoais. Os produtos da Tome, que estão sendo os queridinhos do momento aqui no Japão. Além desses três que eu acabei de falar no vídeo de hoje. É o detergente, creme de mão, kit antirruga, creme dental à base de própolis e o kit de limpeza. E outra coisa que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito interessadas. É que a Tome tem um suplemento que é a espirulina, que te ajuda na perda de peso. Então, quem quer fazer aquela dieta e quer tomar um suplemento. Pode estar tomando a espirulina da Tome, que é 100% natural. Não é nada prejudicial. É um suplemento maravilhoso. Uma amiga, ela está em fase de experimento e ela adorou, gente. Ela conseguiu eliminar 2kg tomando essa espirulina da Tome. Então, está sendo muito eficaz para ela. Ela ainda está tomando, então ainda está em processo. O pouco tempo que ela tomou, ela conseguiu eliminar 2kg. Então, está sendo uma coisa muito boa para ela. Eu ainda não experimentei esse suplemento da espirulina, mas assim que puder, eu vou estar trazendo esse suplemento aqui para o canal. E aí, eu posso estar fazendo um teste para ver se realmente é bom, como está sendo bom com a minha amiga. E juntas, podemos tirar uma conclusão final desse produto. O que vocês acham dessa ideia? Então, se vocês querem saber mais desse produtinho da espirulina, vocês deixam no comentário, porque se tiver bastante comentário, eu trago essa espirulina aqui para o canal. Agora que vocês conhecem muita coisa, mas muitos produtos da Tome, que tal vocês ganharem uma renda extra sendo um representante da Tome? Presta muita atenção. Para quem está no Brasil e tem interesse de ser um representante de vendas da Tome, vocês já podem estar fazendo cadastro, deixando o cadastro certinho, já prontinho, no jeito. Porque assim que ser liberada as vendas no Brasil, vocês já vão estar com o cadastro certinho. E é só correr para o abraço, garantindo sua renda extra todo mês. No Japão, tem pessoas que se tornaram representantes de vendas da Tome e não trabalha mais, só trabalha como representante da Tome. Essas pessoas conseguem ter uma renda extra só vendendo produtos da Tome. Então, se essas pessoas conseguem, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Tá esperando o quê? Deixe um eu quero nos comentários para mim estar te explicando da melhor forma possível de como se tornar um representante da Tome. E claro...